Acesse o seu coração, o seu coração, e fechasse seus olhos, e cantasse assim com ele. Espírito Santo, meu Deus do céu, Espírito Santo, sabes quem eu sou, Espírito Santo, você pode cantar com ele, vai, e, 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 e Palavra, se faz necessária, pra te despremer, que tu és santo, mas pai, que tu és santo. Palavra, se faz necessária, que tu és santo, mas pai, que tu és santo, mas pai, que tu és santo, mas pai, que tu és santo. Música 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 mesmo que Deus caralho ó Jesus eu te confesso não dá pra ver sem sentir a tua presença meu Senhor eu sou eterno independente você manda o caete o chão de novo e o tempo o peito o peito o peito o peito e ainda que pra te servir Jesus eu tenho que chorar o peito o peito o peito o peito A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL